O presidente Jair Bolsonaro participou hoje da posse do novo titular do Comando Militar do Sudeste. O comandante assume o lugar do general Luiz Eduardo Ramos, que foi nomeado ministro da Secretaria de Governo e vai cuidar da articulação com o Congresso a partir de agora. Com honras militares e desfile das tropas, o Comando Militar do Sudeste, que abrange todo o estado de São Paulo, passou das mãos do general Luiz Eduardo Ramos para as do general Marco Antônio Amaro. Nós pretendemos acelerar, tentar acelerar esse processo da instalação aqui do Colégio Militar. Ele já deve começar a funcionar no início do ano, mas em instalação provisória, ainda junto ao Centro de Preparação de Oficiais da Reserva aqui em São Paulo. E futuramente vamos finalizar as negociações para a instalação definitiva do Colégio Militar. Luiz Eduardo Ramos e Jair Bolsonaro são amigos desde 1973, quando cursaram juntos a Escola Preparatória de Cadetes. Como ministro da Secretaria de Governo, Ramos recebeu a atribuição de fazer a interlocução entre o governo e o Congresso Nacional. Amanhã estarei oficialmente me apresentando pronto para o serviço na honrosa missão imposta pelo senhor. E lhe garanto que se Deus me permitir, cumprirei essa missão com a ajuda de Deus. Que tenha certeza, com a tua presença, pelo teu passado de assessor parlamentar, principalmente ajudaremos e muito a resgatar a credibilidade de nossas instituições.